Sra. e Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentando naturalmente todos neste dia da discussão do Orçamento de Estado e neste momento em que discutimos um Orçamento de Estado para 2024 em condições políticas difíceis que naturalmente não ignoro. As dificuldades que enfrentamos hoje em nada diminuem, pelo contrário, reforçam a confiança e a convicção da importância deste documento e o orgulho que tenho pessoalmente a integrar o 23º Governo Constitucional e a certeza da relevância do papel do Sr. Primeiro-Ministro no nosso futuro coletivo. Este Orçamento que apresentamos para 2024 é mesmo um Orçamento de Conquistas Coletivas que resultam da capacidade de termos tido como país de construir um caminho em conjunto. Um caminho que aposta sempre no aumento dos rendimentos das famílias, das pessoas, dos trabalhadores. Um caminho que aposta sempre no crescimento do país baseado numa aposta incondicional na valorização e na qualificação dos trabalhadores. Um caminho que aposta sempre na criação de condições para a igualdade de oportunidades que é a condição da liberdade e do crescimento. Um caminho que aposta sempre, sempre num diálogo social real e efetivo. Desde 2016 conseguimos devolver rendimentos às famílias e dinamizar a economia e o aumento do emprego. E por isso temos hoje melhores condições para enfrentar os exigentes desafios com que nos vemos confrontados. Todos juntos temos conseguido bons resultados. Temos muitas conquistas coletivas que nos orgulham como país. Temos mais 430 mil jovens a trabalhar em Portugal. Em 2023, os trabalhadores com ensino superior atingiram um máximo histórico de 1 milhão e 600 mil trabalhadores, representando 33% do total e, afinal, em vez de terem desaparecido 128 mil licenciados de Portugal, temos desde 2021 mais 87 mil trabalhadores qualificados a trabalhar em Portugal. Este ano ultrapassámos pela primeira vez os 5 milhões de trabalhadores ativamente a participar na segurança social, o que significa mais 1 milhão e 200 mil trabalhadores a participar na segurança social do que tínhamos em 2015. Por outro lado, os salários declarados à segurança social este ano estão a aumentar 8% acima do que foi acordado inclusivamente com os parceiros sociais. Está em mínimos históricos o número de trabalhadores a receber o salário mínimo, ainda que o valor do salário mínimo tenha as maiores subidas de sempre. Atengimos valores mínimos da taxa de desemprego e temos neste momento mais 630 mil trabalhadores com contrato sem termo do que tínhamos em 2015. Também no dia em que hoje celebramos o dia da igualdade salarial, saliento que a diferença salarial entre homens e mulheres baixou de 16% em 2015 para 11,9% de acordo com os últimos dados que temos disponíveis, abaixo da média europeia, o que mostra que quando agimos há de facto resultados. São resultados importantes de um caminho que temos feito e que mostram que não podemos voltar para trás. E no entanto, temos tantos desafios pela frente e temos tanto ainda por fazer. Desde logo, a continuação da valorização dos trabalhadores e do aumento dos salários, o que este orçamento promove. Com o aumento do salário mínimo, que já aprovámos na semana passada para 820 euros, o maior aumento de sempre. São mais 62% do que em 2015, se nos lembramos bem, mais 4.410 euros anuais para os trabalhadores. Com o aumento também de todos os salários acima de 5%, como condição de acesso ao incentivo fiscal para as empresas. Com o reforço do IRS Jovem, com o apoio à contratação de jovens qualificados de forma não precária, mas também com a implementação da Agenda para o Trabalho Digno, que entrou em vigor no Dia Trabalhador, no 1º de Maio, e que começa a mostrar os seus resultados e que partilho com as senhoras e com os senhores deputados. Na ação dedicada às plataformas digitais, por exemplo, foram já desencadeadas mil ações de reconhecimento de contratos de trabalho de trabalhadores que estavam irregularmente a trabalhar sem proteção. Na ação de combate à precariedade, através de cruzamento de dados de forma inteligente, das 350 mil situações iniciais identificadas, neste momento estão por regularizar cerca de 16 mil, relativamente às quais a ACT está a preparar agora fiscalização individual. Das 80 mil empresas notificadas, 76 mil regularizaram o vínculo na segurança social, mostrando o compromisso das empresas com a Agenda do Trabalho Digno fundamental para o seu e o nosso crescimento. Relativamente ao serviço doméstico, temos um crescimento de mais de 130% do número de registros desde 1 de Maio, garantindo que estas pessoas passam a fazer parte do sistema e a estar protegidas e não estão num mundo paralelo. Este é também o orçamento que reforça e mobiliza o Estado Social como motor de inclusão e crescimento, com um valor histórico no investimento social. Respondendo sempre às pessoas e ao país, seja na resposta à emergência, seja na transformação e nos investimentos estruturais. Temos sempre mobilizado medidas de resposta aos momentos que temos vivido, através de medidas de apoio extraordinário durante a pandemia, de que todos nos lembramos, apoios para as empresas manterem emprego como o lay-off simplificado, que abrangeu mais de um milhão de trabalhadores e que permitiu que hoje tenhamos os níveis de emprego historicamente altos, os apoios dedicados às famílias para responder à incerteza resultante do aumento dos preços causado pela inflação e pelas guerras na Europa, os apoios às famílias para fazerem face aos custos da habitação. E a opção que fazemos para 2024 é mesmo garantir que os resultados que temos conseguido são partilhados coletivamente e constituem eles próprios os motores do combate às desigualdades, assumindo o maior aumento estrutural de sempre no investimento social decisivo para criar condições de igualdade de oportunidades. São 35 mil milhões dedicados em 2024 a investimento social. Se compararmos, são mais 12 mil milhões do que tínhamos em 2015 dedicado ao investimento social. Por um lado, assumimos o maior investimento social estrutural permanente alguma vez feito nas famílias, são 2,3 mil milhões de euros, mais 120% do que em 2015, através do aumento do abono de família, através do aumento da garantia para a infância, através da gratuidade das creches, sempre com foco na quebra de ciclos de pobreza e na criação de igualdade de oportunidades. Também com o aumento de todas as pensões, entre 5,2% e 6,2%, o que traduz um aumento das pensões médias desde 2015 em mais 29%. Também, naturalmente, com o aumento do complemento solidário de idosos e do complemento da PSI, para pela primeira vez convergir com o valor do limiar da pobreza, passando para 550 euros em termos de valor de referência por mês. Também com o aumento das posições sociais, resultante do aumento do IAS, com impacto em cerca de 1,6 milhões de pessoas. E é por considerar que estes aumentos estruturais são fundamentais para responder às pessoas e às famílias nos momentos que vivemos, que assinámos já, e partilho com os senhores portados esta informação, assinámos já na quinta-feira passada, estes aumentos do abono de família, do complemento solidário de idosos, do complemento da PSI, do aumento do RSI, do aumento também da garantia para a infância, assinámos já, na quinta-feira passada, estes aumentos para 2024, para garantir que podem ser logo pagos a partir de janeiro. E concretizando também esta prioridade que temos assumido, como tenho partilhado com os senhores e com as senhoras deputadas, alargamos para 2024 a gratuidade das creches para 120 mil crianças, abrangendo as crianças de todas as idades. Também em 2024 será alargada a gratuidade às creches das autarquias locais, quando não exista resposta por parte da rede protocolada com a Segurança Social. A gratuidade das creches é mesmo uma medida transformadora de vidas e transformadora de Portugal, que acredito que se sentirá nos próximos anos e que ninguém pode parar. Garantir inclusão é garantir crescimento e desenvolvimento. Este é também o orçamento que assume a prioridade ao investimento na rede de respostas e equipamentos sociais. Neste momento estão aprovados 848 projetos sociais no valor global de 823 milhões de euros dedicados a respostas para as crianças, para as pessoas com deficiência, para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais vulneráveis. Ainda este mês lançaremos um novo aviso para mais 12 mil lugares para creches. Nós não paramos nunca. Por outro lado, apostámos na qualidade das respostas e na simplificação dos processos de instalação e de funcionamento das respostas sociais. Fizemos-o em julho, com as creches, com os resultados evidentes. Fizemos este mês com os lares, aprovando novas regras para a qualificação e promoção do envelhecimento ativo e saudável e normas especiais para unidades até 20 pessoas, privilegiando a personalização das respostas, tendo esta portaria sido publicada ontem. Pela primeira vez, introduzimos indicadores de qualidade e obrigatoriedade de formação dos trabalhadores dos lares, que passa a ser gratuita através do novo Centro de Competências de Envelhecimento Ativo, que foi criado este ano para responder aos desafios demográficos e para a qualificação das respostas ao envelhecimento. E também este mês, criámos o Descanso para o Cuidador Informal e lançámos as primeiras ações de capacitação para os cuidadores informais, feitas de uma forma gratuita, também pelo Centro de Competências de Envelhecimento Ativo, procurando cuidar de quem cuida. Este é também, naturalmente, o orçamento que garante o investimento estrutural e a transformação que estamos a fazer na segurança social para ser mais eficaz e mais próxima na resposta às pessoas. Desde logo, com a transformação digital que estamos a implementar. São exemplos a Pensão na Hora, que neste momento já representa mais de 75% do total dos pedidos, e se nos lembrarmos do problema que era o tempo de resposta nas pensões. Também os apoios extraordinários que passaram a ser automáticos, sem necessidade de pedido para chegarmos eficazmente a quem mais precisa, que só este ano já chegaram a mais de um milhão de famílias. O apoio judiciário que passou a ser online, que veio derrubar barreiras burocráticas que geravam inaccesso. O novo e-Balcão da Segurança Social, o e-Clique, lançado este mês online, e que só nos primeiros 12 dias teve 23.400 pedidos, mostrando a importância desta nova forma de resolução e de proximidade de contato da Segurança Social com os cidadãos e com as empresas. Também o abono de família, que passará a ser automático a partir de abril de 2024, no mês simbólico em que comemoramos os 50 anos de abril. Isto é simplificar para garantir eficácia e inclusão. É também este o objetivo da criação da Prestação Social Única, prevista no Orçamento de Estado para 2024, e que é mesmo crítica para garantirmos uma real eficácia do nosso sistema de proteção social, acabando com a multiplicidade e a complexidade das prestações que muitas vezes geram inaccesso. Este é ainda o orçamento que garante que o sistema de segurança social ganha mais de 40 anos na sua sustentabilidade e que assegura que em 2070 o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social terá mais de 100 mil milhões de euros de reservas, dizendo aos jovens que hoje estão a começar a trabalhar que o sistema é seu. Conseguimos hoje um importante resultado para a sustentabilidade do sistema, mas garantimos também a confiança das novas gerações neste projeto coletivo de sociedade. Mas conseguimos também este equilíbrio, cumprindo o regime de atualização das pensões, sempre com a precaução de dignificar os atuais pensionistas, sem nunca fazer perigar os pensionistas futuros. 50% das transferências feitas para o Fundo de Estabilização, saliento, 50% das transferências e do reforço feito para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social foram feitas desde 2015, mostrando e demonstrando que o emprego é o motor determinante da nossa vida coletiva e do nosso Estado Social. Este é, finalmente, o orçamento que concretiza os compromissos do Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, com o objetivo de valorizar os salários e aumentar o seu peso no PIB nacional, com o objetivo de partilhar melhor a riqueza, com o objetivo da diminuição dos impostos sobre o trabalho, com incentivos à partida dos lucros com os trabalhadores, com mecanismos de apoio à habitação, com a criação do regime especial do estudante trabalhador, com a criação da reforma a tempo parcial, com a criação de mecanismos excepcionais de apoio ao emprego em momentos exigentes como o que vivemos. Este é mesmo um orçamento de compromisso e de confiança com o presente e com o futuro. Não voltaremos atrás.